Reformar a casa proporciona uma transformação e tanto no nosso lar, por isso que hoje o assunto do programa é reforma. Estou com a Dulce Fritzin, ela que é arquiteta, fez essa bela transformação por aqui. Seja muito bem-vinda primeiramente, Dulce. Muito obrigada. A Dulce já participou com a gente outras vezes e reforma, né Dulce? É algo que muita gente precisa, fica às vezes pensando em investir numa nova casa, dá para melhorar aquilo que a gente já tem. Com certeza, obrigada pelo convite e eu sou uma arquiteta que eu amo fazer reforma, isso é difícil encontrar num arquiteto, né? Porque fazer do zero é muito mais tranquilo, né? É seguir os zoneamentos, seguir os parâmetros, etc. E quando você vem para uma reforma, você tem que colocar toda a tua inspiração junto com a necessidade do teu cliente, transformar aquele espaço bacana, porque é a realização de um sonho, né? Que você está propondo para o seu cliente. E logo que nós chegamos aqui, não dá para perceber que é uma casa reformada. A sensação é que é uma casa nova. Por isso, aqui na tela para vocês, o antes e o depois, que é essa hora que a gente vê aquela transformação, né Dulce? Mudou tudo por aqui. Exatamente. A gente buscava ter uma carinha nova, né? De colocar elementos atuais, né? Modernizar o espaço, que como vocês sabem, nós estamos aqui na Vila B, então a Vila B tem a característica das casas que foram já executadas na época pela Itaipu, etc. E tal, vinham com uma leitura completamente diferente. Uma das questões são espaços muito pequenos, não são espaços contínuos, né? Integrados, como o nosso cliente almeja hoje em dia, né? 90% dos nossos projetos, mesmo sendo os projetos novos, espaços onde a família se integra, onde eu estou junto, não está um lá na cozinha, o outro está na área da churrasqueira, no espaço gourmet, onde as pessoas se integram mais. Como as famílias também são menores, isso é uma das coisas que agrega bastante. E para essa transformação aqui, a fachada da casa mudou completamente. Uma área grande aqui, de gramado à frente. Por aqui, quais foram as principais mudanças, Dulce? Quando nós chegamos aqui, a gente tinha só acessos rampados, né? E aí eu achei que merecia uma entrada pomposa, com degraus, uma coisa mais suave, né? Embaixo de cada degrau desse tem uma fita de LED, durante a noite ele dá uma... Tem um cenário completamente diferente, o acesso para a garagem também. E tudo que a gente propôs aqui, a gente sempre pensou no bom, no bonito, no barato, no fácil de limpar, né? Eu acho que precisa o arquiteto se preocupar com isso. Facilita a vida do proprietário. E o paisagismo aqui, integrado nesse espaço, trouxe um charme todo especial, inclusive na escada, né? Valorizou bastante aqui. Isso. Aqui na escada a gente resolveu fazer essa bordadura bem bacana, com lavanda e os abacaxizinhos, popularmente falando, né? Porque quando a gente fala de abacaxizinho, ele dá em tudo quanto é lugar. É uma forração rasteira muito bacana. Ela preenche o espaço, tem um colorido legal também. E lá no muro a gente colocou as murtas, que elas vão criando uma certa volumotria. E como a gente tem uns foquinhos de luz embaixo, elas dão um efeito super cênico à noite. Que elegante que ficou. Inclusive, a janela, essa poça aqui, é uma janela que dá para aproveitar bem essa paisagem que temos à frente. Com certeza. Isso foi um dos requisitos principais da minha cliente. Ela chegou e falou, quero estar aqui dentro e olhar para fora. Quero ver esse verde, quero contemplar. A Vila B é fantástico para isso, né? É fantástico, porque é um pedacinho do céu. Os terrenos são extremamente amplos. Você tem a sua privacidade dentro do espaço. As casas são terras. Você não corre o risco de daqui a pouco você estar na piscina. Lá no quinto andar, alguém está te enxergando lá, né? Então, ele ficou um espaço super bacana e aconchegante. Bastante privacidade. Agora, a gente vai mostrar um espaço que nós temos aqui para curtir aquele fim de tarde. Vamos lá. É o caso desse espaço aqui, que ficou bem gostoso na frente da casa e reúne a família também, né, Dulce? Sim, esse aqui pode ser o espacinho do tererê, o espacinho do chimarrão, né? O espacinho de chegar e relaxar no final de tarde. Como também ele foi projetado para fazer uma decoração de Natal, para fazer uma decoração de Páscoa, né? Para criar elementos, né? É um espaço vivo. E agora que vocês já conferiram mais da transformação dessa bela fachada, a Dulce já está me esperando lá dentro. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas não sai daí que daqui a pouquinho ela vai falar mais da integração e sobre a transformação que foi feita aqui no interior dessa residência em Poços. Tchau. 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 Tchau.